O Minha Paróquia na TV está começando e hoje você vai conhecer a Paróquia São João Batista no bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte. Essa paróquia foi criada em 19 de fevereiro de 1956 por Dom Antônio dos Santos Cabral. A Paróquia tem 61 anos e, além da matriz, é composta por mais cinco comunidades. E quem vai contar mais essa história para a gente é o paroco Padre André Eric. Padre, gostaria de saber como é participar dessa comunidade, essa comunidade tão grande, tão bonita? Bom, realmente a Paróquia de São João Batista é uma paróquia muito viva. Ela tem uma grande tradição, como você mencionou, são 61 anos de história. E os bairros, no geral, cresceram ao redor aqui do bairro Salgado Filho. Quando se iniciou ainda era Mato da Lenha, mas faz parte da história de todas as outras paróquias porque elas foram sendo desmembradas dessa paróquia aqui. E começou com uma capelinha, né? Uma história... É, começou com uma capelinha que ainda existe, é a comunidade São Vicente. Hoje lá, além da capelinha, tem um lar de idosos que tem o nome da mãe do primeiro paroco, Padre José Luiz. O Padre José Luiz chegou aqui ainda em 1956, deu início à paróquia, viveu enormes desafios porque era uma paróquia pobre, popular, um bairro distante. Foi graças a ele, inclusive, que alguns benefícios foram concedidos à paróquia, ou melhor, ao bairro, como, por exemplo, uma linha de ônibus, escola, mas ele já tinha algumas iniciativas nesse sentido. E eu gostaria de falar um pouco a respeito da devoção a São João Batista, né? Tão importante para a Igreja Católica. Pois então. São João Batista, ele é parente de Jesus, e a história dele, ela se entrelaça justamente com a história de Jesus Cristo, né? Ele é filho de Zacarias e de Isabel. Isabel recebeu uma visita importante, né? A visita de Maria, apenas grávida de Jesus. Foi até Isabel para ajudá-la, porque era sua parenta, já de idade avançada, que estava grávida. E é justamente no encontro dessas duas que temos uma das páginas mais bonitas do Evangelho, onde duas mulheres ocupam a cena principal. É o canto do Magnífica, né? Que Maria diz, pronuncia, recordando toda a tradição de Israel. E São João Batista também, ele é o precursor, porque ele ajuda a preparar o caminho do Senhor, né? Ele, inclusive, na sua pregação era muito incisivo, falava da necessidade de conversão, que o tempo da graça havia chegado, mas ele também era muito humilde. Reconhece que ele não é aquele que eles esperavam. Aliás, ele não era nem mesmo digno de desatar as suas sandálias. E foi justamente João Batista que aponta Jesus para os primeiros discípulos. Eis o Cordeiro de Deus. E a partir daquele momento, eles passaram a seguir Jesus. Tá certo. Uma linda paróquia, uma linda história. Vamos conhecer um pouco mais? Vamos. Vamos lá. Minha história começou em 1957, bem dizer, que meu pai, Ramon Tomé, casou-se com a minha mãe, Dona Zita, conhecida como Dona Zita, aqui na primeira igrejinha aqui do Salgado Filho, que ainda tem essa igrejinha ali no asilo. Meu pai convidou as pessoas, porque ele era um comerciante, convidou as pessoas através de... ele subiu em cima de uma carroça, pegou um alto-falante e começou a convidar as pessoas para ir no casamento dele e da minha mãe. Então, isso ficou muito marcado aqui na comunidade. De lá da capelinha, com o padre José Luiz, que eles casaram, foi com ele, viemos para a paróquia que dá frente para a rua Lagoa da Prata. Houve essa construção, foi uma revolução danada, que era uma igreja maior, uma casa maior para a gente poder estar mais junto, porque a igreja é uma segunda família da gente. E daí, de lá também, viemos para essa nova paróquia aqui de cima, que foi o padre Pedrinho, que foi o que foi fazendo. E estamos aí, até hoje, na caminhada. Eu tenho três filhos, três netos, todos eles foram batizados aqui, fazem a caminhada aqui. É uma comunidade muito amiga, muito parceira. Coloca a mão na massa mesmo para ajudar um, para ajudar o outro. Então, a gente é muito unido mesmo em comunidade. Quando eu vinha, ainda era a igreja velha, participei de todas as atividades, de todos os parcos. E, a princípio, eu como catequista. Um fato que eu acho muito interessante narrar, que a gente foi uma época do direito à creche, direito à coisa assim, então, em muitos lugares estavam surgindo as primeiras creches comunitárias. E, aqui, um grupo de senhoras, onde eu fazia parte, fazia o círculo bíblico, então, a gente via a necessidade também de uma creche aqui. E o espaço, a gente conversou com o padre José, o espaço é onde hoje, que ele achou que seria inviável construir, o espaço onde é a casa paroquial. E aí, mas achava-se, na época, que para se ter uma creche, havia necessidade de criar uma ação social. Então, foi criada a ação social da Paróquia São João Batista, para se criar a creche. Eu fico muito feliz, porque, nossa, é uma família, né? É uma família, a gente encontra com um, encontra com outro, se passa mais um tempo sem ver, aí o pessoal, nossa, você está sumido, como é que é? Então, um jeitinho, então, é muito bom. E toda a vida nós participamos da igreja São João Batista. Aí me convidaram, me chamaram para me ser verônica. Antigamente, fazia como nas ruas, foi do tempo, da Beniti, tempo do padre José, foi o primeiro vigário. Era a capelinha lá em São Vicente. Começou dali. Subia, eu era pequena ainda, subia nos bancos para cantar. Fazia viaçar, tinha que cantar às 14 estações. Isso é antigamente, né? 50 anos atrás. Até hoje ainda canto. Canto tremulo, nervosa. Porque eu gosto, assim, queria que todo mundo soubesse, igual como a senhora que apresentou o pano, enxugou. Eu sinto ainda, assim, aquela vontade, sinto pessoal. Quando eu cheguei no Senado, eu não era ninguém. Hoje, pelo Senado, que hoje eu sou. Sou um católico, faço tipo da comunidade. No Senado, meu papel é soterião, é um papel que eu adoro fazer. Porque a igreja, você não aparece para o povo. Você aparece para Deus. Então, isso que chama o coração da gente. A nossa comunidade é uma comunidade muito boa, graças a Deus. Nossa igreja anda cheia, graças a Deus. O que a gente tem de registro é que, há 33 anos, mais ou menos atrás, com a iniciativa do Padre Pedrinho, né? Começou a juventude bem ativa com o início da Semana da Juventude. E, a cada ano, a gente vai aumentando a participação dos jovens aqui na paróquia. Fazendo o quê? Que eles participem mais, tanto das coisas da igreja, quanto em auxílio para a sociedade. Como é que a gente faz isso? Hoje, o grupo da Pastoral da Juventude compreende em torno de 60 jovens, né? Que, com idades variadas, o nosso maior público é entre 15 e até, mais ou menos, uns 23, 24 anos. Hoje, a gente está fazendo o quê? Auxiliando nas barraquinhas. E, também, os meninos agora estão ensaiando a quadrilha, que vai ser o segundo ano deles, dançando quadrilha aqui na paróquia. O nosso público aqui, ele gira em torno de 600 pessoas, todo dia, durante a semana. Então, e assim, a gente vai levando da melhor forma possível. Hoje, você conheceu a história da paróquia São João Batista, no bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte. E a sua paróquia também pode participar do nosso programa. Mande a sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 319-9642-8473. Até o próximo programa. Música Música Música